Ó, seguinte, o vídeo de hoje tem armações e conflitos e guerras e eletricidade E a gente vai capturar um bandido e um, é... Dá like, compartilha e deixa o like, ativa o sininho e comenta, tchau Vamo pro vídeo, aaaai Gente, ó, a gente tem um plan... Shhh, shhh, ô moleque, ô, 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 ô Gente, eu dei... Calma Tic, 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 tic Tic, 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 t Porque você vai estar disfarçado e a gente vai ter que pegar o ladrão que está lá fora. Por isso que a gente está aqui nessa mesa agora, sentado, falando sobre... É aquele cara lá que me deixou duro uma vez, o cavaleiro criminoso. Você fica duro com ele? É esse mesmo. É, o cavaleiro criminoso. A gente vai ter que pegar ele e destruir ele. Gente, eu não vou ficar sentado não. Estou sentindo uma energia aqui, hein? A gente vai prender ele primeiro. Você entendeu ela, né? O Dink está muito elétrico. O Dink está muito elétrico. Ele está muito elétrico e ele não está bem. Gente, quem que vestiu minha roupa? Quem que me disfarçou? Eu lembro só que eu estava lá tocando um pouco de violino. Aí apareceu alguém e eu estou agora com essa roupa. E você sabe tocar... Alguém sabe tocar algum instrumento elétrico? Você toca piano. Você sabe tocar piano? Ele estava pelado. Eu não ia deixar ele pelado. Eu estava pelado. Eu estava pelado? Ainda bem que tinha roupa aqui no armário, né? Senão ia ficar. Pois é. Eu dei um choque sem querer ali, ó. Ui... Calma, calma. Calma. Calma aí. Você vai estragar o nosso disfarce, Dink. Não, não. Não vai estragar nada não. Fica tranquilo, gente. O que eu tenho que fazer? É só eu ficar aqui? Vocês querem que eu dance um pouco? Eu posso fazer uma flexão. Eu vou fazer uma flexão para vocês verem. Meu Deus do céu Fala Você vai ficar lá na padaria Tá bom, eu vou ficar na padaria então Alguém quer comprar pão? Tá barato, eu vou vender pão Tá vendo agora Eu vou comprar pão Eu quero pão Que gostoso Caramba Quem faz esse pão? Nossa, tem um espelho aqui Ah não, espelho é uma placa Será que dá pra eu colocar aqui? Não dá não Aqui, o que é isso? Não pode Bate a cabeça Nossa, que loja bonita Quem será que comprou essa loja? Eu quero dois pães, por favor Eu quero dois pães Eu quero dois pães Oxi Eu acho que eles estão escutando É, é Que que tá acontecendo? Por que que não quiserem me dar esse pães? Será que... Ah, você tá falando baixinho Será que eu tenho que vender pão? É assim que você guarda Alguém quer pão? Eu guardo na bunda Tem pão de queijo aqui Caramba, pãozinho de queijo gostoso Ah, tá filmando isso Alguém quer pão? É um cavaleiro, mas eu sou animoso Tem um... Ah! Essa tá fora, que tá tudo... Bom dia! Bom dia? Quer pão? Bom dia! Eu vim comprar pão! Será que ele vai trazer na rua? Ele é estranho Ei, para de tacar nele Para de tacar nele Quanto você quer? Por quê? A gente não precisa roubar a labrava Ele tá jogando pão na gente Você quer pão? Vamos! Vamos, 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 vamos Ai, vendi dois pão Era dois Foram dois Ih Gente Gente Ai Calma, calma Calma Eu vendi dois pães Ele tá... Calma, calma Você vendeu um? Eu vendi dois Não Cadê ele? Cadê quem? Ele tá lá no fundo Eu vi ele Eu vi quem? Eu vi ele O cara que você vendeu pão O cara que você vendeu pão Ah, é verdade Ele que é o vilão, caralho Ele é o quem? Ele que é o vilão Ah, ele é o vilão? Ele é o vilão Ah Ele é o vilão Ah Era pra você segurar ele lá dentro A gente ia encurralar ele Ah, mas ele nem entrou Você tá me dando uma pressão Atenção Choque? Não Eu também é choque Eu te sinto Você vendeu pão pra alguém que tava na rua É, eu joguei nele Ele quis dois Gente, eu acho que escolher o Deng pra essa missão Não foi uma ideia Não, não foi Não foi uma boa ideia Porque não foi Que isso? Que isso, gente? Calma, calma 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 Não, calma Eu vou resolver isso Eu vou resolver isso Eu vou resolver isso Calma Calma Atraí ele pra padaria É Oi Que passa Oi Com licença Sai da minha frente Não, peraí Eu percebi uma coisa Eu Eu percebi uma Duas coisas O senhor Tem algum problema De Perna E Eu percebi que o senhor Me roubou Mas eu Você me roubou Vocês me roubaram dois pães Quem é você? O que você tá filmando? Para de filmar Para de filmar Para de filmar isso daqui Para de filmar Para de filmar Vai tudo pra internet Não para O Zeke deu pão pra gente Eu Eu não Eu não dei pão É que A culpa é toda sua Não Você quer roubar aquela longe? Eu não gosto do meu chefe não Eles tão me roubando também Eu tô trabalhando Igual um escravo aqui Você tá filmando isso? Põe na internet isso Eu achei que você Eu posso mostrar De toque de pão e farinha Tem bastante? Tem bastante Eu quero roubar o chá Eu vou Vem Vem Eu vou guiar pro Procon Chá? Chá? Você quer chá? Chá Eu vim roubar o chá Chá eu tenho aqui Pera Eu acho que tá aqui no meu bolso Você Você quer de 10? Eu vim roubar todo o teu estoque de chá Não precisa roubar não Pode Não, não, não Isso é mentira Isso é mentira Não tem nada na mão dele Eu tô vendo Não tem nada Ele tá vendendo chá de maconha Ele tá tentando me enganar Não, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Aqui tem o estoque Aqui atrás Aqui atrás Aqui atrás tem o estoque Vem aqui Você não vai me enganar Você tá tentando me enganar Filma tudo isso Bota na internet Não, não, não Eles tão querendo Olha aqui Eu dou pão pra vocês Pega pão aqui Eu dei esse emprego Pega esse pão Vamos ali atrás Ali tem mais pão Eu não quero pão Vamos roubar aqui Eu ajudo vocês Cadê o chá? Você quer chá? Cadê o chá? Chá? É, chá? Eu quero chá Eu sou criminoso Galera Vem, vem galera Fica duro Denk Calma 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 Bate naquela criança Cala a boca Hoje é o fim do cavaleiro criminal O cavaleiro criminal vai ser frio Ah não, é o Deku Mano, pega eles Deku Que cheiro Que cheiro Que cheiro Que cheiro Que cheiro é esse, Deku Que cheiro de cu Ah não, ele fugiu Pega o cara Esconde, esconde lá brava Esconde lá brava Eles não estão vendo mais gente Mas a gente fala que foi sem querer Gente, é, vocês podem sair daí Esconde Aqui ainda é minha padaria Preciso trabalhar É sim, vai lá tomar um pau lá A gente corre Vai lá tomar um pau lá fora Vai lá tomar um pau lá fora Vai pra lá 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 Ih, eles foram mesmo Eles correram Pega eles Pega eles Pega eles Pega tudo Não Pega eles 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 Bota aqui Eu vou te matar Calma, calma Meu Deus Eu aprendi que os vilão Nós tem que matar Yeah, então foi isso A gente não conseguiu pegar o cavaleiro Quer dizer Eu não sei gente Eu não sei o que está acontecendo Eu estou muito elétrico hoje Eu não sei o que está acontecendo É isso Tamo junto Tchau Dá like Mua Mua